Pensei que foi pago um alto preço Para que te não fosse perdão Amor Jesus, perdão sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensei que foi pago um alto preço Para que te não fosse perdão Amor Jesus, perdão sua vida Ele pensava em mim Ele pensava em mim Pensei que foi pago Pensei que foi pago um alto preço 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 Pensei que foi pago um alto preço